Oi gente, meu nome é Roberto Calixto, eu estou aqui em Natal no Rio Grande do Norte e hoje eu vou te mostrar um suco que eu vou fazer de acerola. Eu comprei uma polpa de acerola, né? Coloquei só um saquinho, porque só eu e minha esposa vão tomar, eu pus pouca água e coloquei esse manjericão aí. Aí a gente bate tudo, né? Fica um sabor maravilhoso, né? Um sabor maravilhoso, muito bom. O manjericão é muito bom, ele dá um sabor maravilhoso. O acerola também é bom. Tem gente que não gosta muito do sabor do acerola, então o suco de manjericão com acerola fica muito bom. Se você pesquisar na internet, você vai ver que ele traz vários benefícios, né? Muitos benefícios. Olha lá como vai ficar. Aí eu vou bater aqui, vai fazer um barulhinho legal. Olha aí para você ver, né? Aí, escuta aí meu povo! Entendeu? Dá para bater mais, eu vou desligar para não fazer, né? Fica bem espumosinho, bem gostosinho, né? Eu não coloquei muito açúcar e também não estou colocando leite condensado e outras coisas, porque nessa quarentena, como agora aqui em Natal está proibido até a gente fazer caminhada aí na rua, né? A gente está diminuindo as comidas, está diminuindo o açúcar, diminuindo bastante coisa, porque a gente não vai gastar, né? Então fica a dica aí, ó. Você compra a polpa de acerola e os galinhos de manjericão, coloca umas 10 folhinhas e bate no indicador. Fica ótimo, uma delícia. Eu estou usando aquele açúcar mascavo, porque sem açúcar eu não consigo tomar. Dá para tomar, sabe? Se você fazer de conta que remédio, você toma. Aí eu estou usando aquele açúcar mascavo, eu coloquei duas coisinhas, olha lá como é que fica, ó. Aí sempre que você for servir, você dá uma batidinha, né? Vai servir, dá uma batidinha para ele mexer bem. Entendeu? É isso aí, meu pessoal. Mais uma dica do Calisto. Ó, se inscreve no nosso canal, dá um joinha. Gente, mais de 6 mil visualizações já no meu canal e eu só tenho 60 inscritos, né? E eu poderia produzir coisas melhores para vocês, né? Então, gente, se inscreve no meu canal, dá um joinha e eu vou fazer várias coisas legais para vocês. Na verdade, está escrito lá Roberto Calisto Brasil Japão e talvez você não está entendendo o que é isso. É que como a gente ia para as Olimpíadas e eu ia filmar muita coisa do Japão, aí eu coloquei Roberto Calisto Brasil Japão. Acabou que a gente não conseguiu ir para as Olimpíadas e não está conseguindo nem para São Paulo por causa da pandemia, né? Então, por enquanto, vai ficar desse jeito mesmo. O ano que vem, se tiver as Olimpíadas, eu vou mostrar várias coisas do Japão para vocês. Então, fica ligadinho aí no meu canal, falou? Um bom começo de semana para todos. Roberto Calisto, direto de Natal para vocês, eu e minha esposa Márcia, minha esposa Márcia e eu.